Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, vamos ao vídeo. Meus amigos, recentemente a Comissão para a Negociação de Futuros de Commodities, o CFTC, multou a emissora de stablecoin Tether em 41 milhões por declarações falsas de que cada um de seus tokens USDT estava completamente lastreado em dólares americanos. A agência também multou a Bitfinex, empresa irmã da Tether, em 1 milhão e meio por permitir que os cidadãos americanos negociassem o USDT e Bitcoin sem permissão oficial. As multas foram outro soco na Tether, um constante alvo de acusações e irregularidades financeiras, mas também relativamente menores se comparadas ao que vem por aí para a Tether, a lei Antitrust. De acordo com os autores do processo, esse comportamento injustamente sinalizou ao mercado que havia uma demanda de rápido crescimento de criptomoedas e inflacionou os preços. Logo em seguida, segundo eles, o mercado perdeu R$ 466 bilhões em menos de um mês, fazendo com que buscassem por reparação de danos triplos em nome de si mesmos e de outros compradores de cripto no valor de R$ 1,4 trilhões. Diversas das acusações feitas pelos autores foram rejeitadas por uma juíza federal de Nova Iorque em setembro. No entanto, uma acusação mantida sobre o artigo 2 da lei de Sherman, proibindo a monopolização, não foi descartada. Ou seja, Antitrust pode ter um papel central no resultado dessa disputa judicial. De acordo com os autores, a Tether controlava mais de 80% do mercado de stablecoins nos Estados Unidos e no mundo. Logo, a Tether tinha o poder de monopólio. Com base nessa afirmação, os autores argumentaram que a lei de emissão de USDTs sem lastro foi criada para obter uma maior participação de mercado para que a Tether pudesse eliminar a competição de stablecoins e manter o controle de precificação sobre o mercado de bitcoins e criptomoedas. Essa suposta prática de monopolização inflacionou uma das maiores bolhas da história. Se os autores vencerem, podem fazer com que a Tether receba uma das maiores multas de antitrust da história americana, mas também podem abrir as portas para ainda mais problemas na Europa, onde uma diretiva da União Europeia de 2014 facilitou as ações fiscais e privadas de antitrust. É, pessoal, será que a Tether vai realmente entrar na linha? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sino de notificações, curte, deixe seu comentário e até mais!